Fui-me embora naquele dia Tão dia quanto o dia mais dia de minha vida E minha alma afagada por essa memória tão recente Mesmo acreditar no que eu não deveria Dia bom é dia que fica É natural fotografia que a mente trata em guardar Em painel prensado na porta de entrada E significa o valor do que se foi a busca em isso voltar Ah, mas se voltasse, não voltou Se a trajetória mudasse, não mudou Se a memória retornasse, nem lembrou Se meu laço segurasse, deslaçou Se tudo não fosse hoje mesmo aqui eu estaria Pensaria enquanto sorria Num futuro então apagado, quem nós sobraria Fui-me embora naquele dia Ah, mas se voltasse, não voltou Se a trajetória mudasse, não mudou Se a trajetória mudasse, nem lembrou E se meu laço segurasse, deslaçou Ah, mas se voltou Também tentou Se a trajetória mudasse, não fui CertoJky